Boa tarde, quarto ano. Boa tarde, pais. Tudo bem com vocês? Professora Valéria de Informática. Vamos continuar com mais uma aula do PowerPoint. Gostaram da aula passada? O álbum de fotografia? Muito bom, né? Então, vamos agora para uma outra aula. Nós vamos abrir o PowerPoint, que eu tenho aqui o atalho na área de trabalho. Apresentação em branco. Lembrando que o PowerPoint sempre coloca o primeiro slide com duas caixas de texto, que são dois títulos. E eu, nesse momento, eu preciso de um slide em branco. Venho no layout e mudo a estrutura do slide, tá? Não no botão novo slide, porque ele vai me colocar um segundo slide. Eu só modifiquei a estrutura do mesmo slide. O que nós vamos aprender aqui? Quando vocês estiverem no quinto ano, vocês vão aprender também no Excel. Na realidade, o que nós vamos aprender aqui é só um paliativo, tá? De uma ferramenta que ela é usada no Excel. Mas que se você precisar usar aqui no PowerPoint, também dá para fazer. Claro que limitado. Não dá para fazer grandes coisas. Porque essa ferramenta, ela é do Excel, que é um programa que vocês vão aprender no próximo ano. Mas, vocês já vão ter aqui uma visão do que que é. O que nós vamos ver aqui são gráficos, tá? Então, onde que nós vamos? Lá no botão inserir. Inserir, onde tem o... Nós aprendemos o álbum de fotografia, o smart art, que nós criamos lá a nossa árvore genealógica, né? Espero que tenha sido legal você criar a sua árvore genealógica com a sua família. Então, aqui mesmo no menu inserir, nós vamos criar um gráfico. Então, eu vou clicar aqui. Gráfico. Ele te abre a janela de diálogo. E eu tenho vários tipos de gráfico. Por enquanto, nós vamos ficar nesse. Colunas. Tá bom? Então, eu vou clicar. Quando eu tenho... Eu clico aqui no colunas, aí aqui aparecem alguns modelos, tá? Eu vou pegar esse aqui. Não. Esse também não. Esse. Esse modelo aqui. Deixa eu ver qual modelo vai ficar mais propício. Acho que é esse mesmo, o primeiro. E dou um ok. Tá vendo? Ele me abriu um gráfico aqui. Então, o que eu posso fazer? Vamos tratar de um assunto atual? Então, vamos tratar sobre o COVID-19? Digamos que nós vamos fazer uma apresentação sobre o COVID-19, falar como iniciou essa pandemia, o que tem que fazer para evitar contaminação. Nós vamos falar sobre esse tema, fazer vários slides, mas no final nós faremos um gráfico. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar... Nós estamos aqui na cidade de Santos, então, aqui eu vou colocar os bairros, alguns bairros. Então, para você ver. Quando eu cliquei lá no gráfico e dou um ok, ele abriu aqui uma planilhinha, que é uma tabelinha lá do Excel, para a gente poder fazer um gráfico. Então, eu vou colocar aqui. Bom Retiro, nome do bairro, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Essa tem a coluninha A, a coluninha B. Aí, essa risquinha aqui, ó, essa risquinha do meio, eu posso clicar e arrastar. Porque o nome Bom Retiro não tava cabendo nesse quadradinho. O nome desses quadradinhos aqui são células, tá bom? Então, Bom Retiro, Santa Maria. Vai prestando atenção. Conforme você vai escrevendo aqui, ele já tá colocando aqui embaixo. Então, o que você fizer nessa planilha, ele já tá mostrando graficamente. Bom Retiro, Santa Maria, Jardim Castelo. Sempre dá Enter. Depois do Enter que você aumenta. Jardim Castelo, mais algum bairro aqui. Rádio Clube. Tá? Então, vamos ver. O que que nós podemos colocar aqui? Vamos colocar aqui. Infectados. Tá Enter. Depois você puxa. Tá? Aqui. Morte. Olha que interessante. Tá vendo? E você pode alterar os números aqui, infectados no Bom Retiro. Vamos pôr aqui. Aí, eu tô colocando alguns números aqui. Ó, conforme eu tô colocando, ó o que que tá acontecendo com o gráfico. Tá vendo? Então, você já sabe que esse azul aqui é da coluna de infectados. Agora, de morte. Tá vendo? Então, azul é o infectados. O laranja são os que morreram. E aqui, o último. Vão ser os que foram curados. Nossa. O número é muito grande. Muito grande. E o cinza. São os curados. Aí, você fala. Professora, como é que eu, olhando aqui, eu vou saber? Olha aqui embaixo. A... A legenda. Azul, os infectados. Sabe por quê? Porque depois você vai fechar aqui. E ele já te deixa o gráfico pronto aqui. E você pode até vir aqui. E aumentar. Então, você pode fazer um trabalho de uma apresentação de slides. falando sobre esse... Falando sobre esse tema. E no final, fazer um gráfico, né? Olha, na hora da apresentação. Lembra dessa última telinha? Apresentação de slides. E você consegue fazer o gráfico. Ok? Esse gráfico aqui no PowerPoint, ele é meio limitado. Porque, na realidade, essa ferramenta, ela é do Excel. Outro programa que vocês vão aprender. Mas aqui dá pra gente fazer alguma coisa. Gostaram? Tem folhinha de atividades pra fazer. Eu vou salvar esse gráfico, ó. Aqui, vou salvar como. Exercício de aula. Que é uma pastinha que eu tenho aqui no meu computador. E eu vou pôr aqui. Gráfico. Gráfico. Covid-19. E salve. Ok, turminha? Entenderam? Tá aqui, ó. Se eu abrir a pastinha exercícios de aula. Eu tenho aqui, ó. Gráfico Covid-19. Tá? Salva aqui. Então, eu consigo fazer um gráfico no PowerPoint. Dependendo da apresentação. Eu dei um exemplo de um tema. Tá? Beijos. Tem atividades pra fazer. Até a próxima aula.